Servi família! Hoje nós tá tipo ostentação, tá ligado? Toma aqui de novo no GTA RP, como vocês gostaram muito aí do vídeo de GTA RP, né? Vim trazer o vídeo de GTA RP de novo pra vocês, na mesma cidade, tá ligado? E hoje eu decidi dar um rolê de fusca, um rolê de fusqueta na cidade, né mano? Vamos lá, dar um rolê de fusca, só que tem um problema, eu cheguei aqui na garagem e percebi que tem que pagar o IPVA do carro, e eu não tenho o dinheiro. Só que nós não pode desanimar, né? Eu falei que nós ia dar um rolê de fusca, nós vai dar um rolê de fusca. Vou aqui mostrar pra vocês aqui, ó, vou tentar tirar o carro, retirar. Dinheiro insuficiente, pai, não tem como! Aqui, ó, eu tô apenas com 1.500, mano, falta 8.500. E o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar, vou pedir pros outros, ver se dá um inteirinho aí pra nós, né? Comprar um, é, retirar o fusqueta da garagem. Ó uma Porsche zona aqui, ó. Rapaz, tem uma Porsche moscando aqui, mano, que doideira é essa? Sorte dela que tá trancada. Mas vou lá, ver se alguém libera uma gorjetinha pra nós. Ô louco, é uma baircosa aqui. Rapaz, cheio de bairc... Ah, dá de pegar não, você é louco. Ô louco, botaram uma reachoeira aqui, mano, ó. Olha só as ideias. Que doideira. Ó o cara ali, mano, ele compra um fusca. Não vou vender o meu. Fusquinha ziga, você é louco. Raridade. Pô, a cidade do Paulinho tá bonita, hein, mano? Tá feio não, tá filé. Mano, não entendi essa onda não, eu morri do nada, mano. Morri sozinho. Acho que é porque eu tava com sede, cara, que bosta. E aí, pai, beleza? Tem como arrumar uma água aí, mano? Eu não tenho. E aí, moça, beleza? Tem como arrumar uma água aí? Tem como arrumar uma água aí? Calma. Ô, só agradece, hein? É o único que eu tenho. Eu tinha morrido, mano, porque eu tava com sede, tá ligado? Por isso que eu fui pro saco. Mas já voltei aqui. Toma aqui. Brasso Cassite. Cidade tá bonita, hein? Ó, o gordinho tá representando o bagulho. Oi. Mas é isso aí, mano. Agora eu preciso arrumar dinheiro, mano, pra poder tirar meu fusqueda, garante. E agora, mano, tem que... Eu vou impedir dinheiro. Rapaz, o que tem de carro de... Ai! Puta que pariu! Ô, você anda na calçada? Porra, dá nada, pô. Não vi não, mano. Pô, louco, mano. Chega aí, chega aí. Desculpa aí. Ih, não, bota... Chega aí, não, me caga. Tem dinheiro não, cara. Já até morriu, mano. Olha os caras aqui de carro, moleque. Serve. Ah, é claro, só fazer. Serve. Isso aí é fácil, hein, garante. E aí, pai, beleza? Chega aí, chega aí. Não paga a boca aqui, não. E aí, pai? Chega aí. Eu... Tem como tu me dar uma porção aí, mano? Fui tirar meu... Fui tirar meu poção antes ali, tá ligado? Aí, tá me cobrando MPVA. E eu não tenho dinheiro suficiente. Poderia dar uma ajuda aí, qualquer coisa. Só pra ajudar mesmo. Ô, pai, tá meio... Desculpa, você é uma moto que nem é minha também. Não tem, não. Eu sou louco, mano. É qualquer coisa, tá ligado? É uma moto que é de um amigo meu. Não importei nada, pô. Comprei um monstro pra mim. Acabou o dinheiro, tá ligado? Ah, mano. Pode crer, então, já é. Mas tamo junto aí. E aí, esses caras que estão nesse carrão aí, pô. Eles sempre dão. Já é, gente? Aqui, cara, ali é lá, ó. Já que a mulher ali que tá lá, ó. Beleza. Aqui, carraço lá, ó. Sarve de novo, ó. Não, pode ficar, pô. Oxe, não, mano. Não sei limpa, não, pô. Morre, calma, vai. Quer morrer isso? Também, quando tu é pobre, aí, ó. Deixa eu falar pra vocês aí. Não é querer pagar de pidão, tá ligado? Pô, louco, que que é isso, doido? Ó, ai. Não é querer pagar de pidão, não é querer pagar de pidão, tá ligado? Só que eu fui tirar meu poção, então, ali, da garagem, tá cobrando PVA. E eu, 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 não tenho o dinheiro de porcento. Quanto? Dez conto, pai. Dez conto. Quem tá pedindo? É eu, aqui, ó. Eu, eu. Calca, calca. É um Fusqueta. Pô, vai dar dez conto. Um Fusqueta? É, pai. Um Fusqueta pra tirar da garagem. Morta lá pra mim, amigo, eu quero. Tô criando a Fusca. Ajuda, amigo, eu não tenho, pô, tenho só 1.500. Ajuda, amigo, aqui, creio. Certo? Eu me vendei, amigo, aqui, ó. Não entendi. Não, mano, é religia, tá ligado? Ia dar um rolezão com ele agora. Dá um rolezão com ele? É, rolezão, tá ligado. Aceita 100.000. Ah, não, mas, tipo... Caraca. É raridade, tá ligado? Viado, eu dei meu... Oh, sem meme, eu dei meu Fusqueta de graça, valia alguma coisa? Não, né, nem por isso, né? Porque eu tô precisando de um... Ah, de morro de graça. Eu dei o meu de graça só pra não ficar na garagem. Vai que era raridade, eu não sabia. Essa porra nem anda. Aí, eu só tava querendo dar um rolezão mesmo, tá ligado? Ei, você vai passar aí ou não? Eu queria, eu queria. Sim ou não, vai? Última chance. Não, sim, sim, é de boa. E aí, mano, beleza? Opa. Ai, caralho. Ai, desculpa, desculpa. Foi mal, ai, caralho. Foi brincadeira. Vem cá, caralho. Ô, deixa eu parar pra você, mano. Vou comprar um carro, quer vim? Hã? Quer vim? Vou comprar um carro. Que carro que você vai comprar? Ah, sei lá, bora ver. Tem outros carros. Ô, cheguei, cheguei. Ô, mano, você não pode me ajudar uma mão aí, mano? Tô querendo tirar meu fosquinha da garagem ali, mas tô sem dinheiro. Falta só 8.500 pra tirar ele lá. Na broderagem mesmo. Rapaz, será que esse daqui vai virar o dinheiro? Tá demorando demais. Vale, vai dar. Ô, cheguei. Cara, que toma, mano. Epa, dá uma corona aí na garagem lá. E aí, nego, né? E aí, beleza? Mano, deixa eu falar pra tu. O grande escuro, quanto que é? Que você deve. Ele é 10.000, mas eu já tenho 1.500. Mas o que você dá ajuda, tá ligado? Dá de juntar aí. Vira aqui. Aí, mano. Esse cara aí parece ter dinheiro, tá ligado? Esse cara aí parece ser... Qual que é o seu passaporte? Calma aí. Aí, pronto, mandei. Caralho, mano. Eu só agradeço, hein, velho. Rapaz, eu sei que o Sarmobile é bom. É nóis. Vamos junto, mano. Vou dar uma rolete de fosca agora. Tamo junto. Aí, gurizada. Vamos dar um rolete de fosca, galera. Rolete de fosca. Aí, gurizada. Pronto, conseguimos o que nós queríamos. Vamos dar um rolete de fosca na cidade. Ó, foscaão rebaixado, mano. O cara queria comprar meu fosca, sei lá, louco. Vou fazer inveja mesmo. O cara me deu 50 mil, mano. Será que dá de tunar o fosca? Eu vou lá tunar o fosca. Não, não vou chamar ele para... Ó, ó, ó. Ó o fosca passando. Ó, ó. Passando, mano. Ó, ó. Ó. Ai, caralho. Ô, louco. Você quebra a bola aí. Tá meio alto. Tá meio alto que ele quebra a bola ali, velho. Só fazer mais uma gracinha aqui na frente. Na loja de roupa ali, botar meu chapéu de novo, né? Porque o cara tem um tapão ali. Com a boca aí. Então vamos lá, mano. Vai, vai. Pô, esse fosca aqui é rebaixado demais, filho. Cê é louco? Lá. O carro tá arrastando no chão, velho. Tem que depois comprar uma comidinha também, né? E aí, mano? Rouba meu fosca. Não, cara. Na moral, deixa eu dar o que você, então. Deixa eu dar o que você. Deixa eu dar o que você, pai. Ô. Chega aí, mano. Cê é louco? Mais uma fusquinha? Bora dar um pião aí, garai. Bora dar um pião aí, mano. Chega aí, filho. Ô. Chega aí, mano. Ô. Corno, garai. O cara roubou meu fosca, mano. Que isso? Ah, mentira, mano. Ué? Vem cá. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Esse vai tomar. O cara roubou meu fosca. Fez o bagulho pegar fogo. Ih, lantra. Quem mandou roubar meu fosca? Tá achando o quê? Sem vergonha. Ai, garai. Ô, mano. Meu fosquinha, garai. O cara botou fogo no meu fosca, mano. Ô, eu tinha que ter casa pra trancar. Não tinha trancado, não? Não tinha que trancar. Caraca, mano. Olha só, não. Eu tô me metendo aqui, velho. Ô, mano. Tá sendo bem, ó. Dá um rolezinho de fosca hoje, hein? Meu Deus do céu. Como que tranca o carro, mano? Cara, só tem uma ezo que te reparo. Se eu... Já foi, mano. O único kit que eu tinha. Ô, cara. Fala pra você, é foda, hein? Agora eu não quero mais. Ai, ai, ai. Fala pra você, hein? Olha que agora é dele, né? Ô, cara. Ih, uh. Aí, trancou. Aí, filho. Bora. Ah, mano. Que bosta. Não tem dinheiro na mão pra comprar o chapéu. Ô, louco. Sacrifício, hein, velho. Ô, fosca amarguinho. Bora. Dá até receita de trancar de novo e ficar. Ah, pai. Fosquinha zica aqui. Igual esse aqui. O cara queria. Você é louco? Me dei meu fosca. Tá tirando? É, mãe, boa. E esse fosca aí? É meu fosquinha aqui. Fica aí na onde? Hospital, pai. Calma aí, calma aí. Tô morrendo. Calma aí, calma aí. Tem que comprar um trem aqui. Cadê o carinha que precisa de ajuda? Será que ele foi de pé, coitado? Agora tem que destrancar. Vai nóis destrancar o carro de novo. Ô, lá, lá. Bora. Tchau e benção. Ai, filho. Entra no postante, né? Que confuso. Ué. Ai, que doideira. Vamos lá. Comprar um pastel de frango. Tome de lá, family. Tome de lá. Dando um rolezão, tá ligado? Que ele pique. What the... Com o cara mostrando ali. Deixa ele, deixa ele. É que não tá essa Porsche aqui, ó. Que... Agora com o cara. Sofrimento, hein? Pra trancar. Aí, guri, vamos. Tchau, obrigado. Não de quem entra aqui. Cadê não de compra aqui, broca? Rapaz, que mimo, guri, olha. Já vou comendo, né? Tá ligado? Aí o cara ali, ó. O cara do áudio. E aí, garai? Consegui tirar o poçante. Conseguiu? Aham. Deu no pinhão. Aí sim, hein? Tá dando um rolezinho? Um rolezão de fusqueta, tá ligado? Caralho, você passando ali já vinha atrás, mano. Ô, louco, mano. Achei que era outro cara. Ah, mano. Poxa. Aí você pode. Mano, ó. Tu é médico, tá ligado? Tu é dono do hospital. Tu é rico, bagaralho, entendeu? E tu ganha dinheiro fácil, que eu tô ligado. Ó, você poderia muito bem... Não, nem tanto. Ah, mano. Que isso? Tem um... Só de carro tu deve ter mais de 10 mil. Tu poderia muito bem, mano, tipo, fazer uma gracinha que era até de se imaginar que alguém poderia fazer, tá ligado? Porque depois tu vai recuperar dinheiro fácil. Ou você deve ter tanto dinheiro que você nem sabe mais com o que gastar. É que eu tô procurando um fusquinha pra deixar lá na garagem também. Tá ligado. E também pra um carro pra mulher, né? Porque a mulher, assim, andar com um carro desse aqui, ela se mata. É, mano. Entendeu? Aí por isso que eu tô querendo um fusquinha. Já é mais de boa. Ah, mano. O fusquinha tá massa, tá ligado? Não anda na frente, tudo mais. Você é louco. Só que você não quer me ajudar. Eita. Ah, mano. Assim. Só que você não quer. Ó, pra você ter uma ideia, né? Eu pisei só um pouquinho, ó. Mas não, onde? Eu vou ali no hospital. Já é, pai. Ô, mas aí qual coisa, pô? Se tu achar alguma proposta aí da hora até, tá ligado? Não, sim, sim. Eu vou procurar aí. Já é. De boa? É, nóis. Se cuida aí, mano. Tamo junto. É nóis. Senhor, pode deixar o carro como a cabeça? Opa, aí, Steve. De boa? Tô comendo tempo na bola? Eu tô dando pião, tô dando pião, tô, 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 tô dando pião de fosca. É isso aí, Zato. Nós vai dando rolê, tá ligado? De fosquinha. O cara queria comprar uma fosquinha, mas o rapaz não vende não, você é louco. Fosquinha zica desse aqui. Vendei o inferno que eu tô aqui pros caras aqui. E aí, doutor? Fala, cidadão. De onde que... E aí, do bom? De onde fica oficina aí pra não arrumar o poçante? Agora eu não sei porque eu fiquei três dias fora da sítio, eu voltei aqui e mudou alguma de coisinha. Não sei te dizer onde tá a localização certinha. Zé, valeu, obrigado. Ih, bateu. E aí, doutor? E aí, doutor? Ô, doutor? Steve da Quatro Portas. Com licença aí, amigo. Tem como você tá saindo daqui? Doutor, pode me tirar uma dúvida aqui? Aqui não pode, amigo. Tira uma dúvida aí pro gente. Aqui não pode, amigo. Vai tirar dúvida com outro oficial, que é Sely. O senhor sabe de onde que fica a oficina aí pra arrumar o carro? O senhor sabe de onde que fica a oficina? O senhor sabe de onde que fica a oficina aí pra arrumar o carro? Cês tão em qual? 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 Pô, esse cara é chato, hein? Esse daí é chato. Ah, não, mano. Que doideira, mano. Os caras não querem falar comigo, galera? Entropelar aquele polícia, ele vai vir. Contar pros caras. Os caras vão ver. E aí, garai? E aí, né? Deixa eu falar pra vocês. Sabe onde fica aí pra arrumar o poçante, hein? Aí, ó. No momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. A senhora ilustre qual que é o nome dela? É... Ashley? Ah, então ela que... Isso. Ela que tu no carro. Aí, ó. Ela que dá uma... Ih, não foi, não. Não foi? Ele falhou. Ó, chega pra frente. Ó, ela não é das melhores, não, hein? Tô com cuidado, hein? Que doideira. Tô brincando, tô brincando. Que doideira. Tô entrando no motor, não. Aqui, ó. Aqui é o caninho solto, aqui, ó. Olha lá. Ah, é que ele entende muito de carro. Pô, cadê meu chapéu, mano? Oi, então é esse carro, um poçante, é? Poçante? Que que é isso? É, meu poçante, ué. Isso aqui que é poçante, não. É, meu poçante ali, tá vendo? Não, 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 não. Ela é boa, hein? Fusquinha ali, ó. É, meu poçante. Pode cobrar aqui, ó. Eu não sei o que que é poçante, não. É o meu poçante, aqui, ó. Vem cá, pra você ver meu poçante. Obrigada, meu. O carro mais top estacionado aqui. Olha só, isso aqui, ó. Isso é um poçante, tá ligado? Não conserto poçante não, moço, só carro. Ó, senhora, por gentileza, tem como nós rebaixar mais esse poçante, hein? Eu não conserto poçante não, moço. Senhora, tem como a gente arrumar esse carro, hein, então? Tem, com certeza, esse carro aqui. Esse carro aí, mesmo. Lindeza, raridade. Ah, mas isso aqui dá pra arrumar. Você quer só consertar, ou você quer... Customizar. Então, vamos lá na mecânica, lá. Nossa, estourou, hein? Vai na mecânica fazer tudo. Eu vou fazer o que dá com aquele cinquentinho que tu arrumou. É isso aí, pai. É isso aí. Agora é foda destrancar o controle dele. Aí, o controle dele tá meio ruim. Eita, caralho. Olha aí, ó. Sai da frente do meu poçante, hein? Opa, doutor. Vou tirar um racha, guri. Aquela mecânica é desumilde. Desumildou meu poçante. Mas tá querendo é muito rápido mesmo, não. Tu, 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 tu. Ué, rapaz, não falta essa mecânica. Isso aí tá aqui rápido, hein? Ai, gente. Vamos lá. Eita, caralho. Não quer ir lá, não? Eu quero é que sofri de limbosa aqui agora. Pô, ela tá me desacreditando. Caralho, tô caindo no limbo ainda, mano. Que doideira é essa? Pô, você não me humilha, não. Não me humilha, não, tá? Que o meu homem é rápido. Cara, achei que já tinha... O lobo, caralho. Que tá bonito demais, hein? Rapaz, que tá grande. E aí, pai? Tô de novo. Ah, é você, mano. Ah, meu Deus do céu. O que a gente vai fazer com esse carro aqui? Ó, não fala assim dele, tá? É um poçante. É um carro esse aqui, moço. Rapaz, isso aqui é um poçante, rapaz. Tá, vamos lá. Vamos lá com essa coisa aqui. Rapaz. Ô, só foi você entrar no meu carro que estragou. Como foi sua, tá? Você pode arrumar essa parte de graça. O que você quer no carro? Fala aí, rebaixado? Dá de rebaixar mais? Ih, não tem como rebaixar, não. Foi mal. O que dá pra fazer nele? Fala aí. Não dá pra colocar nada aqui. Nada? Nada? Não dá pra colocar nada nesse carro. Esse carro não é ruim? Ô, louco. Você não fala assim no meu poçante, não, tá? Esse carro aqui não tem como colocar nada nesse carro. Fala aí, Xuxa. Só trocar a cor. Ô, qual foi? Não dá pra mudar nada. Só a cor dele mesmo. E o turbo. Colocar um turbo e a cor. Acabou. Depois eu voltei. Você é louco? Gasta dinheiro a tua. Epa, diretor do hospital tá aí. Quanto ficou lá? Tá fazendo uma saída, viu? Já já que ele tá voltando. Mas qual diretor que tá falando? Ah, o diretor aí, que tem um áudio branco. O McLaren. Ah, não sei quem é. Pera aí. Fala que o cowboy do Fusca tá aqui. Doutor. Do Fusca, né? Olha, diz ali que tá o cowboy do Fusca aqui. Procurando. Tá aqui no HP. O Fusca, tem o Fusca. Liga assim, é o Fusca. O senhor não consome dele. O cara vai vender por conta que ela belezinha, meu velho. Mas tu tá pedindo em conta, né? Mano, ele ofereceu 100k, mas 100k é o que vale na loja. E não tem pra comprar. Eu te pago 200, quer? Ah, mano, mas por que todo mundo quer o Fusca? Não, quer 300? Eu dou agora. Mano, mas... Mas... 300 é da hora. É porque não tem mais na garagem, não, pô. Nem? Nunca vai ter mais pra comprar? Vai, vai ter. Mas vai demorar um pouquinho. Quer ou não? Diz aí. Ó, mano, combina comigo, não combina? Dá um rolêzão de Fusca. Eu tava dando áudio, só falei com ele, pô. Aham. Mas diz aí, aceita ou não aceita? Tanto que ele chegar, vai... Ele vai querer oferecer pouco. Não, 300 eu aceito. Mas se ele oferecer menos, é seu. Beleza? Não, ele vai oferecer menos. Ele quer oferecer só 100k, só. É, ele me ofereceu 100k. Você tem algum carro aí que pode me dar nele pra ele ficar de pé? Acho que eu tenho. Muito caro. Tô ligado, tô ligado. Acho que vale uns 10 vezes, é. É, tô ligado, mas assim, tu podia fazer uma criança feliz, né? Ah, mano, assim, tu é aí, ó. Diretor, dono do hospital, você aí, deve ganhar dinheiro de dinheiro. Isso aí dá problema pra você, né? Ah, não. Ah, eu só sou médico, tá entendendo? Isso. Ganha bem, ganha bem. O diretor é ele, pô. Ah, velho. E daí eu tô afim também de um. E ele já tem muito carro, velho. Eu tenho nenhum. Ih. Ah, eu troco nele. Bora lá na garagem pra tu ver se tu se dera essa. Bora lá. Ó, gurizada, tá começando a ficar massa ali aqui, hein, gurizada. Calma aí que meu controle tá ruim aqui do alarme, tá ligado? Beleza. E aí, interessou? Ué, mas cadê? Não apareceu, não? Apareceu não, Prato, não? Não, não, ainda não. Você vai aparecer. Ela tá aqui, ela tá aqui. Apareceu. E aí, caralho. Ah, mano. Quanto que custa uma belezinha dessa aí? No mínimo, 600. Gostei, quero. Eita. Aí o cara chegou, mano, o cara do auge. E aí, doido? E aí, Leandro? Foi me procurar lá no hospital? Ah, eu fui, mano. É tu que tinha falado que ele ia oferecer a Hort no Fusquinha? Não, não. Uma BM? É, ele me ofereceu a BM no Fusquinha. Quem? Esse cara que pegou o Fusquinha aí na frente, ó. Ah, o Fusquinha é dele? Ah, é? Ele me deu uma BM no Fusquinha, que eu ia ver o BM. Aí, agora o cowboy tá bonito, hein? Nada de carregar uns frangos aqui no porta-bala de boa. Meu Deus. Aí, ó, tá vendo o Wesley? Comprou o Fusquinha aí, nem me falou. Não, não vou falar, cara. Olha, vamos chegar lá. Que doideira. Ele pegou teu Fusquinha, ó. Pegou meu Fusquinha. Ah, velho. Até trava, guri. Não tem um PC pra rodar esse carro, não. Rodar na maciota, né? Então, você já tá ligado. O que eu lembro, vai cantar. Olha, o carro é bacana, hein? Bior que o Fusquinha. Tranquilão pra andar. Tranquilo, tranquilo. Ô, gurizada, vocês querem saber a verdade, mano? Eu tô fazendo aqui o Victor até moscando. Ó, passou o tempo demais. Acho que já tá bom esse vídeo aqui, hein? Tá bom já. Com massa, hein? Então, aproveita pra deixar seu like. Se inscrever no canal. Tá gostando de ver os vídeos de RP, mano? Deixa o like aí. Comenta, fala, tá ligado? Tá da hora. Parar o vídeo por aqui, porque já deu tempo demais, mano. Em duas horas gravando. Vamos ver com o tempo que vai sair esse vídeo. É isso aí, então, mano. Fechou? Valeu, hein? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti